A Prefeitura de Três Lagoas publicou um edital com a lista de mais de 2 mil contribuintes que estão com dívidas de IPTU e outros impostos. Os contribuintes têm um prazo de 15 dias para regularizar esta situação a partir da notificação. Acompanhe a reportagem. O diretor de Receita e Tributação, Emerson Barbosa, explicou que a medida é um aviso aos contribuintes para regularizarem os seus débitos, evitando a desvantagem de protestos e ações judiciais. Segundo Barbosa, o prazo para quitação das pedências é de 15 dias a partir da notificação realizada tanto por via postal quanto pelo edital. Caso não ocorra regularização com o pagamento dos impostos atrasados, os inadimplentes poderão ter seus nomes protestados e enfrentar processos judiciais. Essa notificação foi feita um aviso, é um aviso para os contribuintes que estão em atraso com a prefeitura para evitar desgaste de protesto, de execução. Então a gente faz essa notificação, os contribuintes têm esse prazo para estar vindo aqui, se regularizar, evitando assim o desconforto de ter o nome protestado e executado via judicialmente. Qual que é o prazo que eles têm para regularizar? Após o recebimento da notificação que foi entregue tanto via escorrer e como essa notificação agora por edital, tem o prazo de 15 dias. Então esses cerca de 2 mil contribuintes são relacionados ao IPTU, ao ISS, a algum tipo de dívida com o município de 2020 para cá. Atualmente, a dívida ativa em Três Lagoas totaliza cerca de 200 milhões de reais. A nossa dívida ativa gira em torno de 200 milhões. Isso compreendido dos anos que eu disse, de 2020 para cá, como anos anteriores, tanto de processos que já estão em dívida ativa, quanto protestados e também em execução judicial. Isso tanto de IPTU quanto ISS? Isso. Todos os impostos do município, ISS, IPTU, as taxas de alvará, as multas que foram aplicadas em empresas, em pessoas, enfim, todas as dívidas, dívidas com o município, englobam nesse valor. Os contribuintes em Adimplentes enfrentam diversas consequências, como explica o diretor de tributação. Em dívida ativa fica ruim porque você vai vender um imóvel, você tem que estar tudo negativado. Muitas vezes pega de surpresa ali e você verifica que o seu IPTU está atrasado, não vai ter o dinheiro naquele momento. Então, além disso, implica em estar podendo ir para protesto, vai fazer compra em algum local aí, vai ver que o seu nome está negativado. E também evitar lá o oficial de justiça estar na sua casa, levando uma notificação de execução judicial. Em casos extremos, a execução judicial pode levar a bens como imóveis a leilão. Olha, nos 26 anos de prefeitura eu vi somente um caso acontecer, de chegar o momento de ir para o leilão, mas aí a pessoa veio e acertou minutos antes de começar o leilão, efetivamente, e aí conseguiu ser suspenso. Mas acontece, não deixa aí que a situação, infelizmente, a gente tem que fazer. Se a gente não fizer, o prefeito que estiver no cargo, ele é responsabilizado, ele responde por isso. Então, não é porque eu quero, a Soila quer, o prefeito quer. Isso aí é uma obrigação do município estar cobrando essa dívida, né? Então, isso evita muito desgaste por próprio contribuinte, né? Que é uma situação, ver o seu imóvel ali escrito para ir para o leilão não é uma situação agradável. Tanto para nós, município, que está cobrando, quanto para o contribuinte. O montante de impostos atrasados, segundo o Emerson, pode estar relacionado a uma série de fatores por parte dos contribuintes. Isso, dá esse montante porque vai tendo multa e juros, né? Talvez, se pegar o valor ali original, ele é um pouco menor, bem menor na realidade, né? Mas muita gente, alguns esquecem, pagam uma, duas parcelas, esquecem o restante. Mas a gente tem visto que está crescendo o número de pagamentos à vista, né? Com 20% de desconto. Ano a ano, a gente vem verificando que esse aumento de pagamento à vista. Mas acontece, a gente não sabe a vida econômica, a vida financeira de cada contribuinte, né? Então, aí a pessoa tem que se adequar e verificar para não acontecer de ser protestado, de ser executado. Para auxiliar na regularização dos débitos, a Prefeitura de Três Lagoas realiza, periodicamente, o programa de refinanciamento de dívidas, o Refis, oferecendo condições de pagamento facilitadas. No entanto, não há previsão para a implementação de um novo Refis. É, o Refis, ele não tem uma data fixa, né? Ele não é, assim, basicamente de dois em dois anos. A gente já ficou sete anos sem fazer Refis. O município de Três Lagoas já ficou sete anos sem fazer algum tipo de programa de refinanciamento. Mas sempre tem, e é bom as pessoas ficarem atentas, que a gente vai nas rádios, a gente vai nas TVs, né? Vocês sempre dão abertura para a gente. Para estar atento, quando tiver Refis, procurar fazer o pagamento, o parcelamento, se adequar, né? Naquele momento ali financeiro dela, para estar quitando suas dívidas. Porque, como eu disse, ninguém gosta de receber um protesto, uma notificação em casa. Em Três Lagoas, existem cerca de 72 mil imóveis. Desse total, 43 mil são prediais. Cerca de 23 mil são terrenos. E por esse motivo, a Prefeitura orienta para que todos os contribuintes estejam em dia com seus impostos para evitar transtornos. Para a regularização dos débitos, basta o contribuinte comparecer no setor de tributação. Isso, procura tributação através do WhatsApp também, né? 992-14-0322 Ou aqui na Avenida Rosário Congro, esquina com Antônio Trajano, no antigo prédio da Prefeitura, aqui no Paço Municipal. Das 7h às 17h, a gente não fecha para almoço. A gente fica aberto direto.